Queridos irmãos, sem mais delongas, vamos colocar de pés, por favor, em reverência a Palavra de Deus, também prazer imenso, o pastor Isaías, nós estivemos com ele lá na congregação, foi uma benção, né, congratulamos juntos. Queridos irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, no capítulo 11, verso 29, apenas a parte B do versículo. Quero aqui neste momento fazer menção da Palavra de Deus, agradecer a Deus também pela vida do Sonoplaça, né, que sem ele aqui a gente não faz nada, né, obrigado aí pelo som, por tudo, que Deus abençoe. Todos encontraram, quando o pastor Roberto me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, eu estava na casa do Mão Benedito e tudo se deu certo, né, falei com o presidente, a gente sai, atende a agenda, pode ir, pastoriano, que Deus seja contigo, pronto. Então aqui estamos. Abramos a nossa Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 11, verso 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Amém? Estende as suas mãos para o céu. Querido Deus, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção nesta noite, que o Senhor possa falar conosco, alegrando o nosso coração, abençoando a nossa vida, todos os teus filhos que aqui estão, ó Deus, serão abençoados, concluindo a campanha de sete dias. Enfim, ó Pai, que a bênção do Senhor seja sobre todos nós e que toda obra maligna que seja cancelada agora em nome de Jesus. Assim nós te pedimos desde agora e para sempre. Amém? Podem já sentar. Deus abençoe. Queridos irmãos, o autor do livro de Juízes não revela especificamente o nome do seu autor. Interessante, não é? Mas a tradição é que o profeta Samuel foi o autor de Juízes. Evidência eterna indica que o autor viveu logo após o período dos Juízes. Samuel se encaixa nessa qualificação. Bom, quando foi escrito esse livro? Esse livro foi escrito provavelmente entre 1045 e 1000 antes de Cristo, contagem decrescente. E é interessante observarmos que quando observamos aqui estas passagens bíblicas, nós encontramos neste livro algo interessantíssimo, que é a qual quero compartilhar com a igreja. Hoje teremos até a celebração da ceia. E pela segunda vez deste mês iremos ceiar para a glória do nome de Jesus. Ceia fala de vida, de morte, sacrifício e ressurreição. Quantos aqui acreditam que o mestre está vivo e que o Espírito Santo está aqui conosco, pode ficar à vontade. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, porque nós temos toda a liberdade. Queridos irmãos, Quando nós lemos aqui a Bíblia, preste atenção à igreja agora que é muito sério o que eu vou falar. Eu quero bastante atenção de vocês, bem rapidinho. Olhe bem. Naquele dia, o profeta Isaías diz assim, Naquele dia, antes da mensagem aqui, só rapidinho, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz. Jó fala desse monstro, Isaías fala da serpente veloz, e o Leviatã é uma serpente tortuosa e matará o dragão que está no mar. Agora, preste atenção na coisa. Existe também, praticamente, uma deusa, Moloque. Eu até trouxe aqui algumas coisinhas para vocês interessantes, que no livro de Levíticos, está escrito, Moloque impede a geração dos novos convertidos. O útero da igreja para não produzir. E o Leviatã, ele provoca o quê, pastor? A divisão entre obreiros. E podemos dizer, pastoras, entre pastores. Mas o interessante é que aqui nesta noite, pastor Roberto, o Espírito Santo de Deus é aquele que o profeta Isaías falou que, através da espada, ele ia matar, destruir. E nesta noite, eu acredito pela fé que eu tenho em Jesus e pelo Espírito Santo de Deus que está comigo, que esta espada vai estar flamejante aqui nesta igreja, destruindo com Leviatã, que vocês já entenderam o que é, e ele vai destruir com Moloque, que é a deusa, a mãe do diabo. Agora, escute uma coisa. Moloque é uma palavra que deriva do hebraico, que significa literal, diabo mãe. É interessante que Moloque era feito de bronze, eles atiavam fogo e ofereciam sacrifício humano. E as pessoas com tamborim na frente batiam com barulho ensurdecedor para que as pessoas não ouvissem o grito das crianças que era colocado nos braços de Moloque. Escute uma coisa. A criança era morta, queimada, no momento que colocava ela, aqueles braços orcados, em Roma, lá no holocausto, lá no colisão romano, eu estive lá no local. Agora, escute uma coisa. Hoje, pastor, quando alguém aborta, sangra, o sangue fala de aliança. Estas crianças que estão sendo abortadas, esta deusa, Moloque, está sendo cultuada por esses abortos que são provocados. O Leviatã vai ser adorado quando eu desobedeço o pastor e agora fico brigando por causa de cargo. Escute, a igreja dos últimos momentos na terra não tem tempo para abortar, não tem tempo para divisão, não tem tempo para brigar. Por cá? Eu quero dizer para você aqui uma coisa. Deus, nesta noite, está abradando aqui, pastor Roberto. Ele ama você, meu irmão. Ele ama você, minha irmã. Desculpe a franqueza, mas o que Deus falar, eu irei transmitir à igreja. Bem rápido. Escute. Vocês estão entendendo. Agora o que eu fico pensando comigo, eu estava preparando a mensagem e analisando, a minha esposa às vezes estuda junto comigo. E eu fico assim imaginando o quanto é difícil as pessoas não terem o entendimento e não querem andar pela direção do Espírito Santo. Escute uma coisa. Quem tem a chamada de Deus, não existe empecilho. Existe tempo e existe tratamento. O salmista Davi vai dizer Salmo 35, se não me foge da memória, o verso 5, é isso mesmo? Que diz o choro pode durar uma noite, é isso mesmo? Mas a alegria, a noite, fala de treva, fala de sofrimento e tem tempo. Deus está dizendo, olha, é uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Não tem tempo. É a abundância de bênção que Deus vai derramar aqui nesta noite, pastor. Deus nesta noite está abençoando o pastor desta igreja. Deus nesta noite está abençoando o ministério desta igreja. Leviatã bateu e retirada. A espada do Senhor está flamejando aqui neste lugar. Poderia fazer eu como fez Eliseu com aquele moço. Abre os teus olhos para que você veja os carros de fogo. Você está vendo um exército terreno, mas Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver o exército celestial. Quantos crê comigo e adorem. Adore até. Vamos para a mensagem. Escute. Chefe terreno. Ele, pastor Roberto, filho de Gileade. Um homem que também morava em Gileade e chamava Gileade. Ele agora teve filhos com a sua mulher. O interessante é que Jefe ter, ele é filho de uma prostituta. agora, o que me chama a atenção não é se ele ser filho de prostituta. O que me chama a atenção é que ele tinha uma herança para receber Israel do seu pai. O menino com 17 anos, pastor, ele foi mandado embora, expulso, porque o pai dele morreu. e os meio-irmãos dele o expulsou, chamou e disse, Jefe ter, você vai embora. Você não vai receber a herança junto com os nossos irmãos. Não. Pode ir embora. Você é um filho abastardo. Ele agora vai embora para a terra de Tobi. Aproximadamente, segundo a geografia bíblica de sua terra natal até Tobi de 20 a 25 quilômetros. Mas escute uma coisa. Eu li com vocês e disse que o Espírito do Senhor apoderou-se e desceu sobre Jefe. Eu quero te perguntar aqui nesta noite. Quantos aqui vêm comigo pela minha fé? Quantos aqui acreditam que o Espírito do Senhor está sobre você? Coloque a tua mão na cabeça e diga assim, o Espírito de Deus está sobre mim. De novo, o Espírito de Deus está sobre mim. Quantos aqui acreditam que eu vou dar uma salva de palma bem forte? Porque o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Oh, aleluia! Agora escute uma coisa. Jefté foi para a terra de Tobi e lá está ele sofrido com 17 anos saiu da casa para a terra. O pai era morto. Você não vai encontrar o pai defendendo ele. Sabe por quê? porque o pai estava morto. Seus irmãos o expulsaram. Mas eu quero dizer aqui da parte de Deus para você nesta noite. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre você, não vai depender do seu laço de família. Não vai depender de onde você nasceu. se foi na peniferia, se foi na pobreza ou se foi na riqueza. O que importa é que quem vai te levantar é o Espírito Santo de Deus. Quanto os aqui começam a adorar ao Senhor porque eu já estou sentindo a glória dele aqui. Há o são do Espírito Santo aqui nesta noite. Aleluia! o mais interessante é que Tobi, a terra onde ele estava significa frutífera. Quando os irmãos pensaram que estavam expulsando ele da terra que não ia receber herança, eles estavam enviando ele para uma terra que era próspera. Agora o mais interessante é que Jefté as pessoas que aproximaram dele foram aquelas pessoas levianas. E agora diz Jefté você é o nosso líder. Você é o guerreiro. E a Bíblia vai dizer que Jefté era um homem guerreiro e valoroso. Diga assim, eu sou valoroso. As irmãs digam assim, eu sou valorosa. O jovem diga, eu sou valorosa. A jovem diga, eu sou valorosa. você tem um valor para Deus. Leviatã não vai conseguir riscar o teu valor. Moloque não vai conseguir destruir a tua vida. Esta igreja vai gerar filhos e filhos para a glória do nosso Pai Celestial. Aleluia! Quantos aqui acreditam começam a adorar ao Senhor? Eu quero dizer uma coisa, adore a Deus nesta noite e não perca oportunidade, porque o Espírito Santo está aqui nesta noite para sobre você. Quantos aqui acreditam que o Espírito Santo está sobre você? Aonde o Espírito Santo chega tem alegria. Aonde o Espírito Santo chega tem paz. Aonde o Espírito Santo chega tem vitória. Aonde o Espírito Santo chega vai ter bênção. Mas escute, Jefeté triste pensava no seu pai morto, lembrava da sua mãe prostituta e agora o que será da minha vida? Ei, a notícia correu, os amonitas vieram contra Israel, Gilead, e agora os líderes reuniram-se. Reunido disseram, olha, a fama de Jefeté correu. É o homem. Ele é guerreiro e valoroso. Mas foi expulso como filho de uma mulher que não tinha crédito, de uma mulher sofrida. O pai estava morto, era órfão de pai, mas eu quero dizer para você, juiz de viúva e pai dos órfãos é Deus. É Deus. Se você perdeu seu pai, pode ter certeza, Deus tem herança para você. Se você perdeu tua mãe, meu irmão, Deus tem herança para você. Moloque não vai conseguir destruir o teu crescimento, não. Hoje Deus vai fazer você crescer e crescer e crescer e ser valoroso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vai adorando a Deus. Vai bendizendo o nome do Senhor. Queridos irmãos, isso aconteceu com Davi. Davi também, quando ele refugiou na caverna de Adulão, a Bíblia diz que juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades. E os indivíduos, os descontentes, e a ele se tornou um líder deles. Segundo Samuel 22,2. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Quantos aqui quer vir comigo e hoje receber a sua vitória? Escute uma coisa aqui. Deus faz assim com a tua mão que eu quero liberar uma palavra profética para você. Primeiro para o pastor e depois segue para a igreja. Escute que eu vou liberar agora e você vai gritar um amém bem forte se você entender o que eu vou te dizer. Olha o que Deus manda dizer ao pastor da igreja e você que está me ouvindo. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Diga comigo que eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Oh, aleluia. Jefete há algo na sua vida. Ele não poderia abrir mal. Ele tinha a herança para receber. É muito forte o que eu estou dizendo aqui hoje. É da parte de Deus. Eu quero dizer para você não importa aonde você nasceu. Não importa o que você está passando. Não importa o que você já viveu. Não importa os traumas que você já teve. O meu, o nosso Espírito Santo está trabalhando com você. Ele está vindo. Ele está vindo sobre você te restaurando. não abra mão daquilo que Deus te deu. Diga comigo, eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. O que Deus me deu é meu. O que Deus me deu é meu. Leviatã não mexe não, pastor. Se mexer, Deus mata. Maloque, pastor, não mexe não. Se mexer, Deus mata. escute uma coisa. Jefté, ele agora recebe uma visita. Olha, Jefté, é o seguinte, os anciões reuniram e eles querem que você torne-se líder e você vai guerrear contra os amomitas para defender Israel. Mas eu sou um rejeitado. Por que que você vem a mim? Você acha que Jefté tinha esquecido? Esqueceu, não. Jefté não esqueceu que tinha sido rejeitado. Mas o mais importante é que Jefté não esqueceu e não abriu mão da sua primogenitura. No dia que você nasceu espiritualmente, você é o primogênito de Deus. Talvez você tenha passado por muitos altos e baixos. sei. Ah, pastor Leandro, o senhor não sabe o que eu passei hoje para estar aqui na ceia para vir assistir o culto e encerramento dessa campanha. Meu irmão, fica tranquilo, o meu Espírito Santo sabe, o meu Deus sabe, Ele te conhece, Ele vai tirar você de onde você está porque você não abriu mão da sua primogenitura. Ele vai te honrar. Quantos aqui acreditam que está chegando o tempo da tua benção? Diga comigo, o choro pode durar uma noite, mas alegria vem pela manhã. Manhã, manhã, alegria está chegando para você, vamos encerrar esta campanha aqui e você vai ver o que é de benção que vai vir na tua vida. aleluias, queridos irmãos, o homem de Deus não precisa brigar por politicagem para chegar à liderança, vou repetir, não precisa brigar. Quando Deus quer colocar, ele vai lá na prisão, pega José e faz acertar do lado do governador. você só não senta na minha cadeira, mas o resto aí está na sua mão. Quantos aqui acreditam, quantos tem promessa de Deus, adore o Senhor. Você sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, tem monte que estão na prisão espiritual, mas hoje o papai do céu está dando uma ordem. Escute aqui, vocês não sabem, o primeiro ateu, portão eletrônico, não foi o ser humano, foi o próprio Deus. O dia que Pedro estava na prisão, o portão abriu, as correntes caíram, e Pedro saiu. Aleluia! Quantos aqui podem adorar o Senhor? Quando adorem, adorem, as correntes caíram. as correntes caíram. Quantos aqui podem adorar o Senhor? O Espírito de Deus vem sobre a tua vida. Já estou partindo para terminar. Escute, Jeff até veio, só que tem um detalhe, irmãos, o homem de Deus é revelado no dia da diversidade. é na última hora, é nos últimos minutos, é nos últimos segundos, ele vai te revelar. Quantos aqui acreditam? Deus nesta noite está entregando uma benção muito grande ao pastor da igreja. E os obreiros aqui vão ser muito abençoados, pastor. Porque Leviatã bateu em retirada. O Espírito Santo de Deus, se ele chegar aqui, ele está fulminando. Moloque está longe, ele não vai atingir o crescimento espiritual, os nascimentos espirituais desta igreja vão crescer, pode preparar, alargar as estacas, porque o meu Deus, nesta noite, está assinando a vitória deste povo. É Benésio até aqui, me ajudou o Senhor, e daqui para frente é ele. Escute, na prosperidade, o povo de Gileade não tinha tempo para Jefter. Você está expulso, vai embora, estava no tempo da prosperidade, não é assim? Tem muita gente que quando ele está próspero, ele tem muito amigo, mas quando ele perde o dinheiro, perde a fama, perde o ministério, perde a vida espiritual, os próprios irmãos jogam fora, faz o que fez com Jefter, mas eu quero dizer para você que nesta noite, na unção do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está buscando hoje, aqueles que foram jogados fora da sociedade, aqueles que foram jogados fora do ministério, aqueles que estão estagnados, o Espírito Santo está chegando, está chegando, está descendo sobre você, escute, Mefibosete estava a 30 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente, Maquir, sem recursos pastor, estava cuidando dele, com cinco anos de idade, ele ficou coxo, era impossibilitado de ser honrado e sentar à mesa do rei, Saúl, tinha andado na sua carruagem, 30 quilômetros em Jerusalém, jamais Mefibosete ou Maquir, tinha visto a carruagem chegar, isso aqui é forte, segura aí, mas escute uma coisa, um dia, o gerro de Saúl, Davi sentou à mesa e chamou o seu escrivão e disse, olha, tem alguém da casa de Saúl, para que eu possa usar de benevolência com ele, aí ele diz assim, ah, porque na hora que chega o momento de você ser honrada, minha irmã, todos querem tirar o seu tapete, chega no pastor e diz, pastor, ele não presta, eu vi ele fazendo algo errado, só que tem um detalhe, este homem, o Espírito Santo de Deus está sobre ele, ele não é bobo, não, ele tem a unção de Deus, escute, Davi sentou à mesa no palácio e o Espírito Santo disse, Davi, a pergunta é essa, aí ele disse, olha, tem um abandonado lá, lá nos cuidados de Maquias mas ele é coxo, o coxo não podia sentar à mesa com o rei, diga comigo, eu não posso, na ótica humana, mas tem uma ótica que é maior, que é a de Deus, que está te vendo, ora lá, bacara, lá, baixai, o Espírito Santo de Deus está te vendo, ele está te procurando hoje, hoje ele vai somar teu sofrimento, hoje ele vai te erguer, hoje ele vai tirar você do anonimato, mesmo que alguém tenta impedir, ele vai passar por cima, diga comigo, ele vai passar por cima, ele veio sobre Jefté, Maquias disse assim, não estou entendendo, Lodebar, lugar sem pastagem, terra seca, pobreza, sofrimento total, gente, não estou acreditando, que foi Maquias, está vindo a carruagem real, nunca na história veio isso aqui, os melhores prins montados na carruagem real, está vindo, que o avô diz, de Mefibossete andava, ele tinha uma promessa, não importa se é coxo, não importa onde você mora, não importa onde você está, não importa a sua condição, o que interessa é que o Espírito Santo de Deus hoje, está vindo sobre você, quantos acreditam que o Espírito Santo está com você, diga se o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está comigo, eu vou criar coragem, eu vou criar coragem, eu não abro mão daquilo que Deus me deu, para concluir, já estou encerrando, quando a carruagem chega, Maquias diz assim, pois não, os príncipes desceram e dizem assim, nós viemos buscar aqui alguém que é da descendência de Sauá, tem um aleijado, eu disse, rapaz, não fala aleijado mais não, porque o rei mandou buscar, ele é coxo, não fale isso, o rei mandou buscar, pastor Roberto, no mundo espiritual, hoje, eu estou vendo Deus dando uma ordem do trono, passando para Jesus e os anjos descendo e o Espírito Santo dizendo, eu estou dando uma ordem hoje para o pastor Roberto e esta obra vai crescer, Leviatã foi-se mora, Moloque jamais, quantos crer comigo, levante a mão para o céu e diga, eu não abro mão daquilo que o Senhor me deu, pegaram os príncipes, desceram, pegaram o meu filho e você, colocaram na carruagem e o povo ficou olhando, gente, mas não é o coxo, não, o rei mandou buscar andando de carruagem, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus mandou te buscar aqui nesta noite, me trouxe aqui para te falar, o Espírito do Senhor está vindo sobre você, para concluir, escute isso aqui, Jefté veio com os anciões e disse, olha, o Senhor é a nossa testemunha, você vai ser o nosso líder, vai, vai, foram para a guerra, venceram os amonitas, só que tem um detalhe, os Efraimitas levantou contra Jefté depois que ele ganha a guerra e disse, você é um exastores, ou seja, no cargo militar, você está querendo dar ordem para o seu superior, você tinha que ter nos comunicado, sabe o que vão fazer com você agora? Não, vão para você dentro de uma casa e tacar fogo, olha a coragem dos Efraimitas, só que tem um detalhe, fica de pé, igreja, vou terminar, vem aqui, escute, Deus, quando o Espírito Santo desce sobre Jefté, ele deu uma senha linguística para ele, os Efraimitas vieram contra Jefté e Jefté travou a guerra contra eles, só que tem um detalhe, no Val do Jordão, é o único lugar que tinha para eles fugirem, Jefté colocou soldados armados até o dente e diz para eles, olha, a nossa senha linguística é essa, é chibolete, com CH, e os Efraimitas, eles não davam conta de comprimir a palavra e falar chibolete, eles falavam cibolete, você já viram aqueles que querem imitar o homem de Deus? Teve um que quis comprar o poder de Deus, Pedro falou, não, esse aqui não compra não, meu filho, esse aqui é para que o Espírito Santo dá, quantos aqui querem receberam essa unção? Está descendo aqui, eu já estou terminando, já estou terminando, meu horário venceu, escute, quando o moço chegava lá para o soldado ele dizia assim, você é da tribo dos Efraimitas? Ele diz, não, agora vamos para a ceia linguística, fala chibolete, aí ele dizia, cibolete, degolava o pescoço, irmãos, que sabedoria que Deus deu para Jefté coordenar o povo, vocês sabem, pastor, quantos morreram, quantos morreram os Efraimitas? 42 mil homens, porque não conseguia falar chibolete, falava cibolete, nunca tenta querer imitar na obra de Deus, seja você mesmo, seja você mesmo, levante a tua mão para o céu agora, eu quero que você adore ao Senhor e o Espírito Santo vai descer sobre você agora, os que creem, vai dando glória, já vou terminar, já vou orar, vai dando glória, vai dando glória, o Espírito Santo está descendo aqui no púlpito da igreja, está descendo nas pastoras, nos obreiros, no pastor, vai recebendo a unção, receba poder, a igreja do Senhor agora, receba a unção aí, receba o poder do Senhor, adore a Deus, glorifique ao Senhor, deixa a Deus fazer a obra, vai adorando, fecha os teus olhos, não importa onde você nasceu, não abra a mão daquilo que Deus te deu, o Espírito que desceu sobre Jefté, já está descendo aqui, olha aí a unção de Deus, leviatã, vai saindo pastor, vai saindo maloque, vai saindo todo mal, em nome de Jesus, seja cheio agora com a unção, o Espírito Santo está descendo na galeria, o Espírito Santo está descendo aqui no púlpito, vai recebendo a unção, é poder, é poder, é poder, deixa Deus agir, nós estamos concluindo uma campanha, é de poder, é de unção, adore ao Senhor, o Espírito Santo está descendo, faz assim com a tua mão para o céu, agora faz assim, mão Ricardo, missionário Ricardo, vem novamente, faz assim, não baste a mão, isso aqui é uma guerra espiritual, o pastor autorizou, já estou terminando, estou terminando, fica com a mão assim, vai olhando aí na sua mão, o Espírito Santo está sobre você, eu já estou ouvindo a unção do Espírito Santo aqui, eu já estou ouvindo lá no canto da igreja, lá no fundo da igreja, vai vindo, vai vindo, olha o poder, é o são igreja, vai adorando, fica a mão assim, o Espírito Santo vai te tomar, quebra o protocolo, adore a Deus, é poder de Deus, é o são, é o são, deixa Deus agir, aleluia, vai recebendo aí, o mundo espiritual está trabalhando para você, o Espírito Santo está sobre você, adore a Deus, não deixa passar esta oportunidade não, Deus vai tomar o cantor agora, e a igreja, porque Deus habita nos louvores, não abre mão daquilo que o Senhor te deu, não abre a mão daquilo que o Senhor te deu, Leviatã está saindo, está saindo, Moloque, não vai agir mais nesta casa, vai adorando, faz assim com a tua mão, já estou encerrando, terminando aqui, o pastor vai celebrar a ceia na glória, e não são, não vai agir mais do Senhor, não vai agir mais do Senhor, não vai agir mais do Senhor, não vai agir mais não vai agir mais do Senhor,